Mateus capítulo 15 a partir do seu versículo 21 diz assim a palavra do Senhor e partiu Jesus dali retirou-se para os lados de tiro esse dom e eis que uma mulher cananeia que viria daquela região clamava Senhor filho de Davi tende compaixão de mim a minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém não lhe respondeu palavras e ei e os seus discípulos aproximando se rogaram lhe despede pois vem clamando atrás de nós mas Jesus respondeu não fui enviado senão as ovelhas perdida da casa de Israel e ela porém veio e o adorou e disse Jesus e disse Senhor socorre-me então ele respondeu dizendo não é bom tomar o pão dos filhos e lançai aos cachorrinhos e ela contudo replicou sim Senhor porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono então lhe disse Jesus ó mulher grande é a tua fé faz contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã aleluia louvado seja Deus a palavra de Deus nessa noite nos traz algo bastante interessante porque Jesus se retira para um lugar aleluia aonde ele queria descansar mais uma vez a palavra do Senhor vai bater de frente conosco sobre a questão do nosso estar sozinho aleluia mas naquele dia chega-se uma mulher de uma origem cananeia que vem da região que vem da região da Síria aleluia louvado seja Deus um povo a qual o Senhor tinha pedido para que Israel estipasse da face da terra para que fosse todos eliminados para que não restasse nenhum no tempo da guerra a qual Israel lutava pela terra prometida se nós for ver a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Deuteronômio capítulo 20 aleluia e o versículo 17 a palavra de Deus vai dizer que era para poder eliminar essa nação cananeia para que não pudesse sobreviver mais nenhum mas esta mulher naquele dia ela vai bater de frente naquilo do qual está se referindo ao povo da qual o próprio Jesus disse que ele não teria vindo se não para o povo de Israel quando a palavra de Deus fala que eu não vim se não para as ovelhas de Israel é para o povo israelita mas aquela mulher naquele dia ela bateu de frente e experimentou encontrar com Jesus talvez aquela mulher tenha ouvido esta palavra o povo ter dito aleluia louvado seja Deus mas ela veio também a ouvir a palavra do Senhor que ele é o Deus que fere que ele é o Deus que sara aleluia se nós for ver essa palavra também vai estar em Deuteronômio se não me falha a memória 32 36 por aí aleluia no cântico de Moisés ao finalizar da sua vida quando Moisés está cantando aleluia ele entoa neste cântico que o Senhor é aquele que dá a vida é aquele que tira a vida é aquele que fere mas também é aquele que sara então aquela mulher naquele dia talvez ela tenha ouvido esta palavra talvez ela tenha ouvido falar de Jesus e talvez alguma pessoa talvez até mesmo se nós for levar em conta ela pode ter ouvido o testemunho daquela mulher aleluia que estava na beira do poço aleluia que quando Jesus conversou com ela talvez essa mensagem chegou ao teu coração daquela mulher e disse ei chega em tiro chega nessa nossa região um homem cujo a palavra liberta um homem cujo a palavra muda o trajetório da vida um homem da qual aonde ele chega algo diferente acontece um homem a qual ele foi enviado por Deus um homem da qual é simbolizado o próprio Deus e aqueles a qual tem aberado a sua vida aqueles a qual tem se colocado esse prostado adiante dele tem recebido aquele a qual tem buscado aleluia louvado seja o teu santo nome então aquela mulher sai aleluia do seu local da sua zona de conforto e vai se bater diante aleluia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo para que assim ela possa receber dele algo extraordinário algo do qual ela já teria talvez buscado recurso em algum lugar mas nada daquilo que ela buscou chegou para poder sim socorrer e trazer o alívio para sua vida mas talvez ela também poderia ter ouvido dizer que o próprio Jesus falou assim ó eu sou o caminho e talvez ela tenha pensado se ele é o caminho eu vou bater de frente e encontrar este caminho e talvez ela tenha ouvido dizer que ele também era a porta e se ele é a porta ela pensou eu vou de encontro até ele vou clamar porque se ele abrir essa porta eu sei que ele alguma coisa vai fazer para que eu possa receber aquilo do qual estou buscando e de maneira nenhuma ela deixou de buscar aquilo qual ela queria buscar aquilo que ela queria receber que estava dentro de si porque Marcos aleluia quando ele vai narrar essa narrativa desta mensagem ele fala que Jesus naquele dia ele se retira para Ciro da região de Ciro e Sidon para poder ficar a sós aleluia mas aquela mulher não poderia deixar e perder aleluia e essa mensagem meus amados irmãos vai estar lá em Marcos se não me falha a memória eu acho que é o capítulo 7 a partir do versículo 24 que ele vai dizer aleluia louvado seja Deus que Jesus retirava para aquela região para poder estar só para poder quem sabe até mesmo descansar e muitas das vezes nós pensamos assim algumas pessoas podem chegar aos nossos lares como alguns já enfrentaram essas coisas hoje em dia é mais difícil mas antigamente sempre acontecia isso aleluia porque eu lembro que muitas das vezes o povo batia na porta tarde da noite e chamava fulano vai até minha casa pois minha filha está endemoniada o meu marido o meu esposo o meu parente o meu vizinho está possesso por um espírito imundo e as pessoas se retiravam dos seus lares muitas das vezes chegava cansado queria estar em casa para poder descansar queria poder deitar inclinar sobre a sua cama e poder repousar mas Deus sempre deu a direção certa para aquele que precisa para aqueles que necessitam de uma palavra e muitas das vezes aquela mulher quebrou o seu próprio protocolo de vida ela jogou o seu orgulho de lado ela deixou toda a sua soberbidade de lado aleluia para poder estar diante de Jesus ela quis mostrar para ele aleluia que para que ela pudesse alcançar o seu milagre ela teria que quebrar barreiras ela teria que passar por dificuldade talvez recebeu não talvez ser rejeitada mas jamais desistiu porque quem quer vitória não podemos desistir porque quer alcançar aquilo que necessita não possamos desistir e os que desistem no meio do caminho são fracassados e não alcançam o seu objetivo mas quando nós começamos a colocar diante de Deus e acreditar que ele é aquele que vai poder nos dar força para alcançar o nosso objetivo dos nossos dias atuais nós vamos ter que muitas das vezes fazer como aquela mulher buscar a presença de Deus em palavras em oração sem cessar aleluia assim o apóstolo Paulo fala em primeiros testes anolicenses 5 e 17 orai sem cessar e aquela mulher de maneira nenhuma quando ela se colocou perante Jesus ela deixou de clamar para ele ela deixou de buscar a sua presença ela deixou de tudo mesmo os outros dizendo para que ela pudesse calar mesmo alguém intercedendo a favor dela ela não deixou de lado de adorar a Deus ela não deixou de lado de poder buscar a santidade do Senhor ela foi bater de frente para poder sim adorar a Deus para poder se alcançar o seu objetivo e muitas das vezes nós não entendemos porque Deus muda as nossas trajetórias quantas das vezes no dia você quer para um tal lugar mas Deus não permite que você vai para aquele lugar mas que você possa ir para o outro lado e chegando no local onde você não queria ir chega lá alguém está necessitado de uma palavra alguém está precisando de ouvir algo de ti alguém precisa que você possa falar de Jesus alguém necessita que você possa estar adiante dele aleluia louvado seja Deus na missão dos setenta Jesus apenas mandou para que os seus discípulos pudessem ir anunciar o evangelho aleluia somente naquelas regiões de Israel que eles não pudessem sair fora e os que não recebessem a palavra que eles pudessem sacudir o pó dos vossos pés aleluia é assim que Deus fez naquele dia Jesus quebrou o seu próprio protocolo para poder salvar uma vida para poder resolver o problema de uma pessoa aleluia louvado seja Deus mas aonde Jesus chega aleluia louvado seja Deus a palavra de Deus vai nos dizer aleluia se não me falem a memória no capítulo 12 de Mateus que se em tiro e se dom aleluia ele tivesse feito tantos sinais como ele fez o nome da cidade eu nem sei falar que é meio difícil mas que é Coraim e Bethsaida aleluia louvado seja Deus eles tinham talvez alcançado o maior número de vida aleluia porque a palavra de Deus nos fala dentro da sua própria palavra que muitos de nós estão aqui mas estão com o coração endurecido estão com o coração cheio de amargura estão com o coração a qual não quer nem mesmo deixar a ser tocado pelo Espírito Santo aleluia e esses Deus não quer Deus quer pessoas a qual esteja se prostando adiante dele como essa mulher como essa mulher se fez para poder alcançar aleluia louvado seja Deus o seu objetivo e muitas das vezes tem algumas pessoas aleluia que estar aqui dentro que muitas das vezes nós possamos simbolizar ela até mesmo como crente aleluia louvado seja Deus talvez algum irmão já até pode ter ouvido essa palavra aleluia o crente papel higiênico aleluia o crente soberbo aquele aonde você olha ele sempre estar por cima aquele que nunca quer estar por baixo sempre quando alguém vai poder te falar uma palavra de correção você não quer aí muitas das vezes nós olhamos e vemos se o irmão for fazer uma comparação aleluia com o papel higiênico quando você faz as compras ele vai ficar por cima das caixas quando você bota ele dentro do carro que você olha por trás parece que o papel está fazendo assim dando tchau para você porque ele é o último de cima quando você bota ele dentro do banheiro ele também aleluia louvado seja Deus tem um lugarzinho específico somente para ele quando você vai lavar você tira para que ele não possa molhar tem todo o cuidado aleluia louvado seja Deus e você sabe o que eu acho mais interessante porque o adversário das nossas almas é dessa maneira para com aqueles que não quer aleluia se humilhar perante Deus aqueles que quer estar acima de tudo vai cuidar de você vai levar você às alturas sempre você vai estar por cima mas a partir do momento que ele te usar e conseguir fazer aquilo que ele quer com você você vai ser jogado aleluia numa lata de lixo e não vai mais olhar para você porque você para ele já não vai mais se vir aleluia porque ele já fez contigo já tirou você da presença de Deus e quando nós saímos da presença de Deus ele não quer mais papo conosco ele vai te oferecer os melhores lugares os melhores status da vida mas de maneira nenhuma nós possamos trocar esse nosso objetivo de poder estar fazendo como Jó fez se colocar o pano de saco aleluia e descer ao próprio pó jogar o seu orgulho no pó e se humilhar perante Deus para poder assim alcançarmos o nosso objetivo e aquela mulher naquele dia de maneira nenhuma ela quis recusar a oportunidade que ela teve e quando ela ouviu falar que Jesus chegou naquele lugar ela foi bater logo na porta aonde ele estava porque ela vai ver aleluia louvado seja Deus que o próprio Senhor fala na sua palavra também aleluia louvado seja Deus em 1 Samuel capítulo 2 verso 6 que ele é o Deus que faz descer a sepultura mas ele é o mesmo Deus que faz subir da sepultura e ela viu que a oportunidade dela sempre vai estar chegando e o mesmo Deus que faz nós descer é o mesmo Deus que vai nos levantar aleluia louvado seja Deus porque a palavra de Deus toda vez quando ela vai falar de maneira nenhuma ela vai dizer que Deus faz subir para depois descer primeiro ele permite que nós descemos para que depois nós subimos porque todo aquele que desce quando sobe sobe fortalecido todo aquele que desce quando ele sobe ele sobe fortalecido sobe regenerado por Deus sobe substituído toda aquela angústia toda aquela dor mas já sobe cheio de graça de paz de alegria porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra sobre as nossas vidas assim vai começar a haver a transformação da graça do Senhor assim vai começar a graça de Deus entrar para que assim nós possamos chegar a um lugar determinado para que assim nós possamos chegar naquilo do qual queremos mas para isso nós vamos ter que deixar de lado o nosso orgulho mas para isso nós vamos ter que deixar de lado tudo aquilo que nos engrandece tudo aquilo que faz achar que nós não precisamos de Deus nós vamos ter que deixar para trás nós vamos ter que aceitar palavras difíceis palavras duras palavras de renúncias porque é difícil nós aceitar quando alguém diz não para nós sempre como nós pedimos nós já queremos alcançar aquilo que queremos nós jamais quer receber não e muitas das vezes nós olhamos e falamos para nós mesmos Deus tu é um Deus tão grande um Deus tão poderoso porque não logo destrói o diabo porque não destrói o adversário das nossas vidas para que assim nós possamos viver em paz porque a partir do momento que você não tiver mais batalhas que você não tiver mais luta que você estiver em paz você vai abandonar o Senhor você vai deixar de adorar a Deus e a prova disso se você for pegar o Velho Testamento todas as vezes que Israel estava em paz o povo voltava e desviava do caminho do Senhor ia buscar coisas que não estavam listos nos seus mandamentos não estavam listos nos princípios daquilo do qual Deus os instruiu para que eles fossem eles deixavam de ser a nação eleita de Deus eles deixavam de ser o povo escolhido do Senhor para poder ser um povo qualquer um povo que tudo estava bom um povo que fazeria somente a vontade da carne um povo que deixava de adorar é por isso que sempre Deus vai permitir que dizeis não para nós que nós vai sempre ouvir a palavra não nós sempre vai ouvir as dificuldades das nossas vidas nós sempre vai ter que ter problemas para resolver todos os dias você vai ouvir alguém ao seu lado dizendo que eu vou ter que resolver isso a minha situação está difícil não está fácil viver porque se fosse fácil todo mundo estaria adorando a Deus se fosse simples todo mundo estaria buscando a presença de Deus porque seria fácil eu estar nas festas seria fácil eu estar bebendo seria fácil eu estar me prostituindo e dizer assim eu estou cheio da glória de Deus mas quando renunciamos todas essas coisas nós vai ver para estar cheio da glória de Deus nós vai ter que estar como Moisés e Josué no monte buscando a presença de Deus renunciando toda aquela festividade que Arão e Corão estavam fazendo no pé do monte mas estaremos buscando a Deus assim como nós aprendemos terça-feira quando a palavra de Deus fala monte se fala em oração porque quando Moisés e Josué estavam no monte eles estavam buscando a presença de Deus eles estavam orando para poder que assim o Senhor pudesse te dar os caminhos designos para que eles possassem o seguir para que eles pudessem conhecer quem era o Deus que eles buscavam para que eles pudessem entender o que Deus queria na vida daquela nação o que Deus iria fazer através deles na vida daquela nação e Deus nessa noite quer que nós buscamos a tua presença quer que nós invocamos o teu santo nome para que aqueles que estão ao nosso redor possam entender o que Deus quer de nós e que nós também possamos entender o que Deus quer que nós façamos para aqueles que está perto de nós que Deus não possamos ficar somente para nós mas que nós possamos entender que Deus quer de nós algo além daquilo que nós possamos fazer aquela mulher ela não poderia libertar a filha dela aquela mulher ela não poderia salvar a filha dela assim como eu não posso salvar o meu filho assim como eu não posso salvar aqueles que estão ao meu redor mas aquele que eu busco aquele que eu clamo e invoco todos os dias pode fazer o diferencial na minha casa pode fazer o diferencial na minha vida pode fazer o diferencial aonde eu estiver é isso que estamos aprendendo dia por dia na escola dominical é isso que a palavra de Deus tem batido de frente aleluia louvado seja Deus nas últimas duas lições para que a igreja possa despertar e ser o diferencial na vida daqueles que estão ao seu redor não importa se eu vou dizer não não importa que eu possa chegar aqui e dizer para minha esposa libera logo essa pessoa para que ela possa estar aleluia longe de nós para que ela possa declamar porque quando aquele chegar ao seu redor que pedir para que você possa orar pela vida dele você possa orar sim quantas das vezes nós passamos pela rua pessoas pedem pessoa fulano de tal ora por mim porque eu estou precisando de oração quantas das vezes eu passo na rua e pessoas falam pastor ora por mim aleluia louvado seja Deus e muitas das vezes eles deixam de entender que eu sou simplesmente um servo do Senhor eu não sou pastor e muitas das vezes algumas pessoas falam você não é mas um dia você pode ser mas o que nós possamos estar sempre entendendo que quando nós possamos estar buscando a presença de Deus aleluia louvado seja Deus as pessoas vai ter que entender que nós tem que ser o sal na vida deles que aqueles que olhar e falar bem assim aleluia louvado seja Deus o evangelista Edivaldo chegou aleluia as pessoas possam ir até a direção dele e dizer assim vamos até lá porque ele tem a palavra que vai nos libertar que ele tem uma oração que vai trazer paz para a minha alma que ele tem uma oração que vai trazer sossego para o meu espírito que ele possa estar orando e o senhor entrar na vida dele dizendo assim sejas bem-vindo bendito do meu pai através da vida dele Deus possa fazer o diferencial que através da vida da igreja Deus possa operar milagres aleluia louvado seja Deus ainda que nós entendemos que nós não estamos no lugar que era para estar ainda que nós não entendemos que talvez nós possamos imaginar que lugar de milagre é somente entre essas quatro paredes mas o lugar do milagre tem que ser aonde nós chegar aonde nós chegar a graça de Deus vai ter que estar sobre as nossas vidas para que as pessoas possam pensar e dizer a oportunidade da minha libertação chegou a oportunidade de Deus entrar na minha casa chegou quando nós sair pelas ruas pregando evangelhos que pessoas dizer hoje a salvação vai chegar através dessas vidas que estão na rua porque eu vou convidar para entrar dentro do meu lar para orar que nós possamos orar e entender que Deus vai estar com a nossa aleluia louvado seja Deus há uns anos atrás aleluia louvado seja Deus eu estava ali em cabeceira e nós conversamos um obreiro da igreja de lá falou comigo assim ó eu fui orar na casa e convidei eu e mais três obreiros aleluia louvado seja Deus e quando nós entramos na casa para orar eu comecei a orar e eu senti que o clima estava diferente naquele lugar parecia que a minha oração não iria passar pelo telhado então eu fechei meus olhos e comecei a clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo e parece que o teto abriu aleluia e quando eu terminei de fazer aquela oração que eu olhei os outros obreiros que estavam com ele já não tinha mais nenhum todos tinham ido embora nenhum ficou até o final da oração e ele perguntou Deus por que que eu fiquei sozinho ele disse dentro dele ele ouviu uma palavra dizer porque somente você está preparado e aqueles que não estão preparados não podem enfrentar o adversário de frente a frente porque a palavra de Deus sempre vai nos dizer aleluia louvado seja Deus no momento agora me falha na memória mas quando aqueles homens discípulos daquela tempo quando Paulo anunciava o evangelho aleluia chegaram em um determinado lugar que eles foram expulsar um demônio que eles disseram eu vos conjuro em nome de Paulo eles disseram eu sei muito bem quem é Paulo aleluia louvado seja Deus porque não tinha conhecimento de quem eles falavam não tinha conhecimento de quem as coisas aleluia se submete então sempre como nós for aleluia para falar de Senhor que nós somos sempre para falar de Deus nós devemos conhecer de quem nós estaremos falando e sempre estar preparado para poder enfrentar as diversidades porque aquele que joga contra nós ele joga com sujeira ele não vai lutar com você simplesmente como fala a um a um ele sempre vai querer estar em maior número ele sempre vai querer tirar vantagem para poder vencer a batalha mas lembra aleluia louvado seja Deus quem vai estar lutando com você é o Senhor dos Exércitos é aquele da qual a palavra do Senhor nos diz que o leão de Judá vai estar conosco aleluia ele hoje ele vai se apresentar adiante de nós aleluia rugindo como leão mas ele não pode fazer nada porque ele não é o leão o leão da tribo de Judá é aquele que estará sentado adressa do Deus Pai aleluia e que eu acho bastante interessante que quando a palavra de Deus nos fala que Jesus desceu como um cordeiro ressuscitou como um leão porque um cordeiro aleluia todos passam a mão nele mas um leão dificilmente ninguém vai poder encostar sobre ele porque ele vence todas as coisas aleluia louvado seja Deus por isso que Jesus desceu na humildade foi simples aleluia mas hoje ele para poder enfrentar a minha jornada juntamente comigo a sua jornada a sua guerra ele é comparado aleluia como um leão que está pronto para vencer está pronto para enfrentar qualquer adversário aleluia louvado seja o teu santo nome e aquela mulher naquela noite aquela mulher naquele dia naquele momento quando ela se prostata adiante de Deus aleluia do próprio Senhor Jesus Cristo ela não simplesmente queria simplesmente somente uma bênção ela aproveitou aleluia aquele momento para poder adorar a Deus porque a palavra de Deus vai dizer que ela se prostata adiante de Deus e o adore porque quando nós queremos as coisas nós vamos ter que entender que não vai adiantar nós falar palavras bonitas para Deus não vai adiantar eu chegar aqui e dizer Jesus eu sei que tu és grande eu sei que tu és rei eu sei que tu és poderoso eu sei que tu és sublime mas eu preciso que o Senhor me abençoe aleluia Jesus ele não é de se engraçar com palavras bonitas Jesus ele quer de nós um coração aquebrantado Deus ele quer de nós um coração contrito Jesus ele quer uma adoração verdadeira algo que vem do fundo do nosso ser aonde nós está deixando de ser nós mesmo e voltar aquilo da qual é a nossa origem ao pó porque aquela mulher ela se prosta aos pés de Jesus ela se deleita talvez no chão para poder receber o seu milagre ela se entrega das mais profundas humilhações porque quando Jesus fala não é listo tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorros ela simplesmente se ergue ao chão e diz Senhor mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dom aleluia e louvado seja Deus e com esta palavra ela move o coração do Senhor com esta palavra ela vê que ela se coloca e Jesus fala aleluia mulher é grande a tua fé e sem fé é impossível agradar a Deus e através desta palavra ela consegue aquebrantar o coração de Jesus ela consegue a chave para abrir as comportas do céu para que o próprio Deus naquele dia libera uma palavra para sustentar aquilo que ela precisava para que naquele dia Deus libera para dentro dela uma palavra que possa trazer ânimo para a vida dela porque naquele momento eu creio quando ela ergue os olhos para cima que quando ele fala mulher grande diz a tua fé aleluia talvez ela olha para cima aleluia com um olhar meigo triste cheio de lágrimas sofrido de dor e ao poder imaginar o estado da sua filha as condições da qual se encontra a necessidade da qual ela precisava daquele milagre talvez muitas das vezes a sua filha poderia estar ferida talvez muitas das vezes a sua filha poderia estar até mesmo presa dentro de um quarto para poder não sair correndo para poder não ferir aqueles que estavam ao seu redor porque pessoas aleluia que muitas das vezes são possessos aleluia talvez algum de vocês nunca viu o estado da qual muitas das vezes se encontra ou talvez muitas das vezes você viu aqueles a qual são os pequenos porque a palavra de Deus não retrata quantos tinha mas ela fala que ela estava horrendamente endemoniada era sinal que a situação estava séria era sinal da qual a coisa ali não estava para brincadeira talvez aquela menina já tinha quebrado tudo em seu lar talvez aquela menina já tinha até mesmo batido na sua própria mãe aleluia porque muitas das vezes nós juntamos três quatro homens e não dá conta de segurar uma pessoa que está dessa maneira mas aquela mulher sabia que através de uma palavra aleluia a trajetória da vida dela vai mudar o estado da vida dela vai mudar as pessoas que conheciam ela iriam mudar porque veria que a vida dela iria ser mudada e talvez ao seu lado alguém está falando com você você anda nos caminhos do senhor você vem para a igreja você está dentro da igreja orando você está dentro da igreja buscando a Deus mas a sua casa está de perna para o ar o seu marido bebe muitas das vezes você é espancada por ele porque muitas são espancadas oculto onde ninguém fica sabendo somente ela e seu esposo muitas das vezes a sua própria esposa fala palavras duras para você palavras que vai te machucar com palavras talvez muitas das vezes você saiu para poder caçar emprego e você não achou aleluia que você volta para casa e talvez a sua esposa fala para você esse homem só fica indo de igreja e esquece que tem que trabalhar nem só de palavras vive um lá nem só de palavras traz sustento aleluia para a família muitas das vezes o seu esposo possa falar isso para você muitas das vezes o seu esposo possa chegar e dizer aquela mulher saiu para a igreja de novo deixou os filhos sem janta aleluia louvado seja Deus e muitas das vezes você deixou tudo arrumado mas ele chegou você não estava lá mas somente para poder te insultar ele vai dizer você novamente saiu e deixou a casa toda bagunçada mas tudo estava em seu devido lugar tudo estava perfeito conforme foi todos os dias feito mas para poder te magoar com palavras aleluia para poder dizer que você está errada vir para este lugar que você está errada não buscar a Deus aleluia louvado seja Deus mas nessa noite a palavra do Senhor é não desista bate de frente com o seu problema vai em busca daquilo que você está buscando porque através da sua adoração aonde você estiver não importa se vai ser estar aqui não importa se vai ser no seu trabalho na sua casa aonde você estiver não deixe de adorar a Deus não deixe de buscar a presença do Senhor porque quando você descer aleluia quando você vê que você já não pode mais que somente Jesus vai ter a condição a palavra de libertar você a palavra de libertar aquele que está ao seu lado você vai ver que o diferencial no seu lar vai chegar o diferencial no seu trabalho vai chegar o diferencial na sua vizinhança vai chegar e vai dizer que Jesus ainda cura que Jesus ainda liberta louvado seja Deus essa é a palavra dessa noite e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e eu agradeço e eu agradeço a minha oportunidade para que a sua